Cachorrão, vamos começar com você. A natação foi muito vitoriosa. Na verdade, antes de perguntar sobre a natação, eu preciso sanar uma curiosidade de todo mundo aqui. Por que cachorrão? Quem que te deu esse apelido? Da onde que veio? Por que todo mundo te chama assim? Conta pra gente. Oi, boa noite. Então, veio de uma mesquidada de férias com uns amigos na praia, jogando bola. E aí eu fui pegar a bola perto de um cachorro, ele tava com um filhote, e ele me mordeu. E a gente voltou no dia seguinte na praia, o cachorro não tava lá, e aí eles começaram a zoar, falando que o cachorro morreu depois que mordeu. E pra você, de boa, o apelido? Você aceitou e tal, tranquilo? É, sim, sim. Acabou ficando, né? É, ficou, pegou. Pegou e teve até música pra ele lá. Ah, é, Bia? Conta. Ah, inclusive, gente, Bia esteve em todos os dias, Bia, se não me engano, dando a natação das finais? Sim, todos os dias. Todos os dias. Pés quente, tá? Porque a Bia ajudou aí a garantir as medalhas. Tenho certeza. Bia, conta aí desses bastidores pra gente. É, não, eu não nadei lá na piscina e tal, mas eu tenho certeza que a minha força ajudou eles por lá. Eu tava torcendo bastante. E sobre a música, o cachorrão pode dizer se ele conseguiu ouvir, mas toda vez que ele pulava na piscina, os gritos eram au, 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 cachorrão é animal. Consegui, sim. A música também ajudou a garantir essas medalhas. Cachorrão, vamos lá. Então, natação foi muito vitoriosa nesse plan, né? A gente já falou um pouquinho disso com o Conte ontem também. Foram 25 medalhas, 7 de ouro, sendo que 4 são suas medalhas. Queria que você falasse um pouquinho do significado dessas medalhas. E se você estiver com elas aí e quiser mostrar pra gente, as 4, é um super peso, né? Posso imaginar. É, eu tô com 3 aqui. Ah, eu vou estar com a minha mãe. Sua mãe deu uma raptada na medalha? É. Boa. Nossa, muito linda. Acho que foi muito importante pra mim. Acho que desde o início da competição eu já tinha em mente o que eu queria fazer. Eu queria as 4 medalhas. e acho que o que fez a diferença foi que desde o início lá da seletiva quando eu classiquei nas 4 provas eu coloquei isso como objetivo. Eu queria as 4 de ouro. Então, acho que quando chegou lá ficou mais fácil porque eu fiquei muito tempo com com isso na cabeça. Então, acho que eu me preparei da melhor forma possível pra isso. Eu já sabia que seria um programa bem intenso ali por ser uma competição curta e ter pouco intervalo. Então, eu já me preparei antes pra isso também. Então, acho que quando chegou lá foi tudo mais fácil por isso. Boa. Coach, você falou pra gente ontem que o cachorrão e o Guilherme Caribé estão num nível diferente da natação no Brasil hoje. Queria que você retomasse um pouquinho isso e falasse da importância do desempenho do cachorrão nesse pan pra gente e pro futuro da natação também. Primeiro, bom demais estar com vocês novamente e ainda mais com um grande dog aí. Até gostei que ele já incorporou o apelido botou até lá no perfil dele no Instagram. Isso é bom demais. Pegou legal, pegou legal. Tem uma coisa que eu acho que quando o Guilherme foi pra esse PAN e ele deixou isso muito claro é que... Você sabe quando um atleta de um esporte como natação que a gente estabelece tempos pra fazer, né? Ele vai pra um evento e ele coloca um tempo pra alcançar. Mas o que me parece é que para este PAN o Guilherme botou uma meta diferente. Eram as quatro medalhas de ouro. E parece que os tempos eles eram... Talvez até... Até pela forma como você nadou o 1.500 metros do livro que tem uma hora que tu levanta a cabeça pra ver onde é que tá a galera. Tem uma outra hora que tu levanta a cabeça pra contar coisas que... Puxa, se eu sou teu técnico que eu vou dar em ti depois, né? O tempo estava na cara que você estava nadando com um objetivo que eram as quatro medalhas de ouro. E aí vem uma coisa que um famoso nadador americano gostava de dizer aqui. Tempo a gente baixa no treino. E na competição a gente ganha medalha. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, acho que eu sempre fiquei muito focado no tempo. Acho que a minha carreira inteira. E no PAN eu cheguei e queria conquistar as quatro medalhas de ouro. Acho que a gente ainda estava adaptando muita coisa do treino que a gente mudou. Então, era uma competição que a gente não tinha obrigação de tempo ainda. A gente está começando ainda o trabalho, né? Então, a gente não fez nada demais, assim, para o PAN de descansar e tal. Então, eu foquei muito nisso em ganhar. Em ser competitivo, eu sabia que, tipo, algumas provas vão ser mais difíceis, algumas um pouco mais tranquilos. Então, em cada uma delas eu tentei focar em ganhar. Até no heavy ali que eu saí um pouquinho na frente, eu fiquei o tempo inteiro focado ali em ganhar a prova. Então, eu acho que em cada prova eu tentava me manter no controle da situação. Boa. Érica, queria que você falasse um pouquinho da importância de ganhar uma medalha pan-americana. Você tem algumas aí na sua lista, tem um ouro, tem uma prata. Queria que você falasse um pouquinho da representatividade dessa medalha, né? E principalmente para o outro mundo que é tão novo e tem muito pela frente. Primeiramente, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Guilherme Costa, que maravilha, hein? Que peso. Gente, eu estou vendo o vôlei aqui de praia, a gente está para ganhar, então eu estava meio ligada nas suas coisas aqui. Parabéns, Guilherme, que esteja um feito maravilhoso, né? Entra aí para a história da natação. Érica, a gente deu rapidíssimo. Medalha de ouro para o Brasil. Acabamos de conquistar a medalha de ouro no vôlei de praia com o Duda e a Ana Patrícia. Uma baita vitória contra as canadenses, 2x0. Mais uma medalha para a gente, depois a gente mostra o quadro de medalhas. Vai lá, Érica. Maravilhoso, né, gente? Mais uma medalha de ouro para a gente, que isso conta e é muito importante. Mas, minha mãe estava dando parabéns para o Guilherme por esse feito, né? Eu tinha até uma pergunta, Guilherme. Eu falei, o que é mais difícil? É competir ali no momento, ali, o 1.500 ou carregar o 1.500, né? A prova de 1.500 ou carregar 4 medalhas no peito, né? Porque, como eu sou do esporte coletivo, esse sonho eu não consegui realizar na vida. Então, eu queria contar para você qual é mais pesado. A prova ou carregar essas 4 medalhas que vão te trazer grandes responsabilidades também daqui para a frente. Acho que o 1.500 é a prova bem dura. Acho que no PAN foi um pouco mais tranquilo para mim, eu consegui controlar ele bem. Então, acho que não me desgastei tanto assim igual normalmente eu sinto. Legal. E falando sobre o peso de uma medalha, Eu sempre, já falei aqui para outros atletas, a gente só entende o peso e o tamanho de uma medalha que seja ela um PAN, olímpica, um mundial, em competições tão grandes com o tempo. Porque a gente, quanto mais resultados você traz, você cria mais legados, você se transforma em um ídolo, as responsabilidades aumentam, você vem de uma esperança para ser, você treina para chegar lá. Eu sempre falo, é muito fácil treinar e chegar, o difícil é a gente se manter por muito tempo focado, pensando com a mesma cabeça de antes, de continuar no treino. Então, eu acho que a medalha olímpica ou ilímpana americana ela traz toda essa responsabilidade com a gente, porque daqui para frente você vai precisar treinar mais, você vai precisar se dedicar mais, vai ter mais cobrança para você, porque todo mundo que chega, um ídolo novo, é muito, todo mundo florifica, fica ali, mas logo em seguida vem muita pressão. Então, o que eu poderia falar de uma medalha para o Guilherme que é jovem, é que ele aproveita o momento, continua com essa cabeça porque ele já tem o planejamento, isso num garoto tão jovem realmente se vê que é um diferencial. e falando do meu caso, eu vivo todas as coisas da minha vida, todas as oportunidades, tudo que o esporte transformou na minha vida foi através dessas medalhas. Eu fui reconhecida no mundo, portas se abriram, eu pude ter a oportunidade de compartilhar e transformar todo o meu entorno com o esporte, não só financeiro, mas como educação, como disciplina, como perseverança, enfim, então eu acho que a medalha ela te dá essa responsabilidade que daqui para frente, nós que já passamos por isso, eu ainda sigo a obrigação de ser exemplo e de poder compartilhar tudo aquilo que eu aprendi para conquistar todas essas medalhas para o nosso Brasil. Então, até hoje, todas as portas, tudo que eu compartilho e tudo que eu tenho de transformação vem dessas medalhas do treinamento, do suor, da dor, da dificuldade, do choro, da derrota, dos erros, dos dias difíceis, porque é esses dias que vão te fazer ser um campeão, então eu acho que a medalha traz isso para a vida da gente também. Nossa senhora, base do discurso. Agora vamos voltar com a Bia, que está lá em Santiago, está diretamente na conquista do Brasil, agora a medalha de ouro no Rio de Praia. Bia, conta um pouquinho desse jogo para a gente, como é que foi, acho que foi meio duro, conta aí. É verdade, começou um pouquinho, na verdade começou bem disputado, porque as canadenses elas também são uma dupla bem forte, mas logo as meninas, chegou a empatar 17 a 17, mas logo as meninas do Brasil conseguiram fechar o set, aí o segundo, eu acabei descendo aqui, vi que foi também um pouco mais disputado, mas a Duda e a Ana Patrícia elas estão voando, eu acho que essas meninas elas se juntaram há dois anos, um pouquinho depois das Olimpíadas de Tóquio, porque a Duda formava a dupla com a Ágatha, e a Ana Patrícia com a... me deu um branco aqui do nome, se vocês puderem aí lembrar, me deu um branco, mas enfim, elas se uniram novamente, porque elas são, elas já eram uma dupla quando elas eram pequenininhas, inclusive as famílias delas estavam aqui assistindo esses jogos e tudo mais, então super felizes com essa volta dessa dupla, porque elas falam que ela, eles falam assim, essa dupla foi feita realmente para uma para a outra, sabe, porque são duas jogadoras, jogadoras fortes, uma boa bloqueadora, uma boa atacante, e juntas, acho que assim, não tem para ninguém, acho que o rumo assim para Paris está sensacional aí para elas, viu? Boa, vamos torcer. Cachorrão, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas cenas do vôlei, os últimos pontos do vôlei feminino agora que acabou de ganhar a medalha de ouro na areia, Cachorrão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção de carregar essas quatro medalhas no peito, de andar pela vila pan-americana com as quatro medalhas, foi tietado, como é que foi isso? Conta para a gente. Acho que lá bastante, acho que foi uma diferença bem diferente para mim, tinha muita torcida do Brasil lá, no estádio nacional parece que era metade Chile, metade Brasil, tinha muita gente mesmo, dá para escutar a torcida, e acho que foi bem legal também a gente na Casa Brasil, no último dia a gente foi lá e aí as torcidas estavam lá, então a gente foi interagir com eles, a gente ficou um bom tempo lá, a gente fez uma festa muito legal, então acho que foi bem diferente para mim uma competição onde a gente sentiu mais o calor do público ali junto com a gente, ainda mais de poder estar junto ali na Casa Brasil. Boa, a gente está vendo aí a cerimônia das medalhas, sua prova também, Bia, você tem uma perguntinha para o Big Dog, agora eu vou adotar esse Big Dog, eu vou chamar de Big Dog também. Eu tenho uma perguntinha tanto para o cachorrão, Big Dog, quanto para o coach, eu queria perguntar para eles como é que esse desempenho no PAN, anima toda a equipe da seleção após o Mundial que não teve um resultado como um conjunto, não foi aquilo que todo mundo esperava e tudo mais, então eu queria ver assim, quanto a essas 25 medalhas que vocês conquistaram juntos, você que achou um com quatro ouros, pode dar talvez um reset, animar a equipe para a temporada agora que vem, ainda começando com pontapé, agora em ano olímpico. Acho que a gente teve alguns resultados bons agora no PAN, acho que eu ali, o Caribe, a Teté, acho que foi um resultado bem legal e acho que a gente tem tudo melhorar, a gente tem mais, um pouquinho mais de um ano até a Olimpíada, então acho que ali no 400 livre é a prova onde eu treinei muito e onde eu me sinto muito confiante para disputar uma medalha na Olimpíada, acho que o Caribe no 100 livres também está muito bem, a Teté no 100 livres, então acho que a gente nadou já melhor do que o Mundial no geral e acho que só vai crescer, acho que os dois também vão evoluir muito, então acho que a gente vai chegar muito forte na Olimpíada e bem melhor do que nesse Mundial que passou. Vai lá, Coach. Olha, tem uma coisa que é legal da gente falar e eu quero até escutar do Gui sobre isso. O Guilherme, ele aparece para nós pós Rio 2016, né? do Rio 2016 para cá, o Guilherme domina o fundo no Brasil, só tem uma oportunidade que o Fernando Schaeffer ainda vence os 400 livres, ainda bate o recorde sul-americano, mas depois o Guilherme tomou conta e aí foi recorde atrás de recorde. Não tem na natação sul-americana ninguém que bateu tanto recorde como o Guilherme Costa de 2016 para cá. Mas tinha alguma coisa que aconteceu entre 2017, 2018, 2019, mesmo você fazendo grandes marcas, você não fazia as marcas na hora certa. Então, tipo, você conseguia grandes resultados, mas em competições que eram importantes, mas não era a competição principal. E da Olimpíada para cá, talvez com exceção do 400 livres da eliminatória de Tóquio, cara, tu matou a pau. Toda hora que tu tinha que nadar bem, tu nadava bem na hora certa, tu fazia o resultado. e isso acho que nos dá uma outra confiança. Porque bom nadador, você já é há um bom tempo, mas agora tem uma constância de resultados e acontecendo na hora certa. E eu queria que falasse para nós até o que mudou para que você conseguisse encaixar o que tu já fazia, porque eu te acompanho em treinamento várias vezes, fazia diariamente e você conseguiu colocar na competição e na hora certa é fenomenal. Ah, eu acho que eu fui ganhando experiências, acho que eu fui aprendendo o que eu estava errando antes para dar alguns resultados no set de colas, por exemplo, que eu costumava dar e na hora do mundial não. Então, acho que eu aprendi muito, o Rogério aprendeu muito também e desde a Olimpíada a gente viu que a gente acertou o nosso descanso, acertou a nossa aproximação de competição, acho que o trabalho de altitude que eu faço antes de competir é muito bom para mim e acho que de cabeça também, acho que eu fiquei mais experiente aprendi que na hora ali não importa muito o que eu estou sentindo, como eu estou na água que acho que hoje eu tenho muita confiança de que independente de como eu estiver sentindo no dia vai sair um bom resultado. Então, acho que hoje eu me sinto muito mais confiante de saber que eu estou nadando bem na hora certa, acho que isso é fundamental, na Olimpíada vai ganhar quem fizer o melhor na hora certa, não dá para saber se vai ser um tempo tão forte que o último Mundial ou se vai ser pior, acho que o importante vai se bater na frente e é quem tiver melhor ali na hora, acho que a minha prova por exemplo vai ser muito embolada, acho que tem muita gente forte e a distância ali talvez do ouro para o bronze não seja quase nada, então vai ganhar quem tiver o melhor ali na hora certa, então acho que eu me sinto muito confiante porque eu tenho feito isso, eu tenho nadado bem na hora certa. E dá um orgulho ver essa foto aí, cachorrão, tanta gente com medalha, tanta gente com medalha no peito, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com os outros atletas também, na verdade aí é o time todo, o time Brasil junto, eu queria que você falasse desses momentos de descontração, dessa relação com os outros atletas. Acho que é muito bom, a gente tem que ser ajudado muito, ali eu vi a Macê também que nadou muito bem, esqueci de falar, acho que é uma geração que está crescendo de novo, acho que a gente está voltando a ter bons resultados e é uma seleção mais leve, acho que a gente se ajuda muito, acho que eu e o Caribeia a gente sempre fica ali junto no quarto, então a gente tem que se ajudar, eu vejo ele crescendo também junto comigo, então acho que é muito bom para os dois, a gente se apoia nisso, os dois estão bem, já vem há um tempo assim, os dois tendo grandes resultados, então acho que isso ajuda, a gente vê outras pessoas junto com você ali que estão com o mesmo objetivo, o mesmo foco, acho que eles chegam em competições grandes assim, e você vê que ele tem um objetivo diferente, a Macri ali também, então acho que é sempre bom ter pessoas assim que estão pensando na mesma coisa com você e querendo a mesma coisa com você. Os meninos de ouro da natação, dormem juntos no mesmo quarto, que legal, aí, eu quero saber qual que é esse segredo, hein? Um quarto, com sete medalhas, Um quarto, sete ouro, uau, e eu queria saber se tem um grupo de zap para todo mundo, como é que é essa comunicação, todo mundo que foi para o PAN tem esse grupo, vocês conversam, como que é essa relação? A gente tem um grupo da equipe, sim, com todo mundo, a gente tem um grupo do Heavy também, do 4x200, que acho que é um Heavy que eu acredito muito ainda, acho que a gente não fez o que a gente pode no Mundial, no ano passado eles foram quarto, eu acabei não nadando, eu queria muito ter nadado o revezamento para ajudar, a gente bateram na trava ali, e esse ano a gente não teve o mesmo resultado, mas eu acho que o que falta é o que o Gosto falou, a gente tem que nadar o nosso melhor na hora certa, eu acho que independente dos 4x200 que tiverem, a gente tem uns 5x6 ali disputando a vaga, se os 4 nadarem bem junto na Olimpíada a gente briga por medalha, então se os 4 derem o melhor da vida na hora do revezamento eu tenho certeza que a gente vai brigar por medalha, então a gente tem que trabalhar para chegar lá e os 4 estarem bem, não adianta 2, 3, porque não vai adiantar, eu acho que eu acredito muito mesmo nesse revezamento, que se os 4 estiverem bem a gente vai brigar também. Opa, e coach, como é a sua relação, a Erika vai lá, você tem uma pergunta, pode ir. É, eu tenho duas perguntas para o Guilherme que eu queria fazer, eu queria saber, a gente viu que você estava bem preparado psicologicamente, eu queria saber qual prova foi a mais difícil para o pessoal que está assistindo a gente entender e também queria emendar, a sua preparação durante o ciclo, ela é 100% no Brasil ou você treina em outros lugares do mundo durante essa preparação, você passa tempo se preparando em outro lugar do mundo treinando? É, a maior parte é no Brasil, mas sempre antes de grandes competições eu vou fazer um treinamento de altitude, daí eu fico uns 20 dias mais ou menos em outro país, geralmente na Itália, e às vezes eu faço um camp em algum lugar, nesse ano a gente ficou em fevereiro, a gente ficou um mês e pouquinho lá nos Estados Unidos, o coach estava lá, então a gente passou lá um mês e pouquinho treinando, a gente competiu, então acho que no meu programa a gente sempre fica um tempo em algum lugar treinando, porque eu me sinto bem de variar um pouco o lugar, eu não preciso ficar preso aqui sempre na mesma coisa, então acho que faz bem para mim eu viajar, treinar em outro lugar e sempre antes de grandes competições a gente faz isso. E acho que a prova mais difícil para mim foi 4x200, a gente sabia, já que ia ser difícil porque os Estados Unidos tinham um bom heavy também, e no dia ele não estava se sentindo tão bem e eu sabia que o 200 livre ainda é uma prova que não está tão natural para mim, eu ainda estou adaptando, ainda estou aprendendo nadarela, então foi bem difícil ali, eu precisei realmente nadar muito bem ali no final para ganhar e acho que foi a prova onde eu tive maior dificuldade, acho que o 200 livre é uma prova onde eu preciso ainda estar mais solto para sair um tempo melhor, então acho que foi mais difícil. Parabéns, superou! Bom, já já a gente vai falar de mais modalidades, tem boxe, tem beisebol, tem vôlei, vamos falar do vôlei de ontem, né, Érica, medalha de prata da seleção feminina de vôlei, mas, coach, eu tenho uma curiosidade para você, como que é a sua relação com os atletas? Ontem você falou um pouquinho da mensagem que você mandou e que você recebeu da Stephanie Valdutini, que foi muito especial para você, que ela voltou a nadar feliz, queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação, quando que você sente liberdade de mandar mensagem, quando você acha que, putz, não, acho que agora vou ficar mais por aqui e tal, como é que é isso? Você sabe que esse é um tema que às vezes até eu não uso das minhas relações para trazer as notícias, por exemplo, então tem muitas coisas, isso é uma droga isso, coisas que você sabe na frente de todo mundo e você não pode soltar, então, por exemplo, a história muito bonita, muito bem escrita pelo Demetrio, do Felipe Ribeiro, foi maravilhosa, mas é uma história que eu vivo ela há anos, quando o Felipe teve um problema nos Estados Unidos, eu estava com ele, então, tipo, às vezes você, pela própria relação, eu entendo que eu sou um analista de natação, sou um comentarista de natação, e muitas vezes essas notícias, elas são melhores contadas por outras pessoas, eu prefiro, eu não sou muito preocupado em contar furos e trazer coisas assim, eu prefiro mais detalhar umas coisas assim, e eu sou um torcedor, eu sou analista, mas eu sou um torcedor, eu vivo pelos atletas, eu choro, gente, eu choro, eu sou chorão, todo mundo que me conhece sabe que eu sou chorão, eu choro. Chorei com a Christel Cobrit, aos prantos, com a Christel Cobrit, aos prantos, eu conheço a Christel desde criança, eu vi toda a carreira dela, uma mulher de 38 anos de idade, lutando o sexto pan-americano da vida dela, ganhando a sexta medalha, na prova de 1.500 metros na do Livre, não, não, gente, não tem como não chorar, o povo dela todo lá, incrível, então, tipo, isso é coração, né, e eu torço pelos atletas, e torço muito, então, muitas vezes, eu até postar uma crítica mais intensa, ou menos intensa, mas ela sempre terá um contexto construtivo, eu acho que eu consigo ajudar a natação de uma forma ou de outra, acho que, em ter uma intenção minha, quando eu vejo as provas do Guilherme, eu procuro fazer uma tradução, o que que está acontecendo, eu acho isso legal, é porque o cara que está ali assistindo, tem muita gente que sabe natação, e tem uma grande maioria que não sabe, então, o comentário, ele não pode ser muito bobo, porque, às vezes, esse cara está dizendo, pô, todo mundo sabe, ou ele também não pode ser muito técnico, então, ele vai ter que ser uma coisa assim, que consiga incorporar todos, então, na hora que o Guilherme levantou a cabeça, por exemplo, ele disse, olha o Guilherme levantando a cabeça, ele está controlando ali, onde estão os outros, olha o Guilherme olhando, então, tipo, a gente faz uma tradução assim, e essa relação com os atletas, ela só tem um objetivo, é de ajudá-los, porque a natação brasileira melhorando, ganhando medalha, é melhor para mim, porque eu sou um profissional do esporte, eu vivo da natação, então, quanto melhor for a natação, melhor vai ser para mim, vai ser melhor para o nosso esporte, e também, para mim também, então, é lógico, eu estou torcendo muito por eles, e torcer muito para o cachorrão. Bia, você tinha aberto seu microfone, vai lá. Ah, verdade, eu estava, eu ia só comentar também, né, que eu vi a prova da Crystal, e foi realmente muito emocionante, por pouquinho, né, ela ainda não ganha, não ganha, né, a prova, e teve assim, uma torcida, é, parecia que ia abaixo, aquela arquibancada, até o presidente, também foi em uma das provas, não foi essa que ela ganhou a medalha, mas ele foi também em uma, né, então, foi, foi muito bonito de ver, assim, todo mundo lá para assistir ela, e ela super feliz com o resultado, mas eu também tinha uma perguntinha também, de curiosidade para fazer para o cachorrão, porque eu estou vendo aí ele de óculos, né, eu queria saber, como é que influencia isso lá na piscina, se ele usa lente, como é que funciona? Porque assim, as minhas lentes não enxergam. É, então, na piscina eu uso lente, geralmente, competição assim, eu só fico de lente, então, é bem tranquilo, Não, e vale lembrar também, que a Rebeca Andrade, não sei se vocês já perceberam, depois das provas, né, depois que ela se apresenta, ela, ela coloca o óculos, né, e ela fala que ela não enxerga absolutamente nada, tem até algumas imagens dela, sentadinha, esperando a nota, e ela fica olhando assim, forçando o olho, dá para ver ela falando, não enxergo nada, então, logo depois da prova, ela coloca o óculos, mas na água, é difícil ficar sem, sem a lente, né, cachorrão? É, para treinar, eu até treino sem, mas na competição, eu prefiro com, porque, às vezes, eu quero enxergar mais coisa ali, onde está alguém, e aí, eu acabo, acaba sendo melhor, e também no final, para olhar o tempo, porque, às vezes, eu não conseguia ver, e eu ficava bem curioso. É, eu sei que a Rebeca, por exemplo, acho que ela não curte usar lente. É, ela disse, né, Bia, que não gosta de usar lente. É, porque lente é um negócio que é mais difícil de se adaptar, daí penso no cachorrão ainda, com ela caindo na piscina, né, não sei se seca mais rápido ou não, mas é legal. fica bem seco. É, imagina. Desesperador. Cachorrão, o coach falou um pouquinho dessas notícias, né, que ele é muito mais, que ele é um comentarista, e que ele sabe dessas histórias, mas não conta essas histórias, né. Eu queria saber, para vocês, atletas, se as notícias chegam até vocês, se vocês têm hábito de ler, de ver repercussão, redes sociais, o que a galera está falando, ou se, principalmente em competição, é um momento de mais, de ficar mais reservado. Ah, eu acho que sempre acaba chegando, tipo, acho que algumas pessoas não veem muito, algumas gostam de olhar, eu gosto de olhar, eu acho que me sinto bem, eu gosto quando falam na minha prova, quando analisam, as coisas que eu faço, eu sempre olho quase tudo, eu gosto disso, acho que me ajuda também a ver onde eu posso melhorar, ou o que está bom, então, acho que eu sempre acabo olhando ali, quando acabo de andar animatória, tipo, afinal, eu sempre vejo, tipo, o que o coach posta, por exemplo, então, acho que me ajuda também isso. legal. Boa. E você viu se a Bia falou bem de você? Bia, você falou bem do cachorro? Eu falei, falei. não, ao vivo eu também elogiei ele, dei os parabéns e tudo, é verdade, falei que ele era o nosso golden boy, né, da notícia. É verdade, aí teve essa discussão, né, no começo ali das provas, inclusive, gente, no nosso grupo de WhatsApp, aqui da redação, quem seria o golden boy, quem ganharia mais medalhas de ouro, não é, Bia? É verdade. E tá aí o cachorrão, o cachorrão. Primeiro eu apelidei o Carité, né, mas depois... É verdade. Eu já falei, quando tem que mudar o apelido, ele já vamos passar para o cachorrão. Verdade, teve uma eleição, cachorrão, você foi eleito o golden boy, o golden boy do Brasil. É uma pena que a gente tenha fim, que essa semana, se não poderia ter deixado ele lá em Santiago e fazer ele carregar a bandeira no encerramento, não? Ah, é verdade. Seria bom, hein, coach? Já começa? Começa logo mais, né, o Finkham? É, sim, começa terça que vem. Já, já. Boa. Agora, cachorrão, a gente vai usar a sua habilidade jornalística, que a gente acabou de criar. Que manchete de jornal, quer dizer, que manchete do UOL, você gostaria de ler sobre você? Um título, assim, de uma matéria sobre você? Eu tenho um jamão na minha cabeça aqui. Já dando ideia de pauta, hein, cachorrão? Eu já tenho uma aqui muito boa. Cachorrão vence os 400 livres na Olimpíada em Paris. Olha! Eu já, eu tô sendo mais otimista, tá? Eu já falo, cachorrão, repete, desempenho do Pan, e conquista quatro medalhas olímpicas. É, pode ser também. Eu tenho uma também boa. cachorrão ataca de novamente em Paris e morde quatro medalhas para o Brasil. Muito bom. É isso, gostei, gostei. Bom, cachorrão, a gente tem feito aqui com todos os nossos atletas, o nosso medalhômetro, a gente tem perguntado para todo mundo que passa aqui, a previsão deles de medalhas para o Brasil no final do PAN. Então, só para te contextualizar, no último PAN o Brasil ganhou 171 medalhas, e aí foi a melhor campanha do Brasil, né, em PANs, e agora eu quero saber, assim, teve gente, vou até te dar uma ajuda, teve gente que falou 150, 180, 200, teve gente que falou 633, nosso querido, o opção do PAN. Falou uma medalha para cada atleta, ele foi, ele falou, ah, eu quero que todo mundo ganhe medalha, e é isso aí, 633. E aí eu quero saber o seu palpite, quantas medalhas você acha que o Brasil vai ter no final do PAN? Quantas tem agora? Agora? Tá com vantagem, hein? Tá com vantagem, tá com tempo para pensar, 74. Acho que... Ainda tem atletismo, muita coisa. 181 e 60 de ouro. Olha aí, até falou previsão de ouro, gostei. Gostei, hein? 81 medalhas no total e 60 de ouro. Gostei, eu gostei, Cachorrão. Bom, a gente vai ter que se despedir do Cachorrão, infelizmente. Cachorrão, muitíssimo obrigada pela sua parceria aqui com a gente. A gente tá muito honrado de ter você aqui. Parabéns pelo seu resultado no PAN. Foco, e ano que vem tem Paris. E ano que vem a gente vai te entrevistar no Distrito Paris, você com medalha aqui, ó. Medalha de ouro no PAN. Pode deixar, com certeza. Boa sorte, viu? Obrigada, Cachorrão. Até mais. Valeu, obrigado. Parabéns.